Olá pessoas lindas, tudo bem meus amores? No vídeo de hoje eu vim trazer botons ou broches que vai entrar com tudo na primavera e verão 2018 e eu vim trazer esses 3 modelinhos fofos para vocês arrasarem. E se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, esse botãozinho vermelho que tem aqui embaixo e clica no sininho para ativar as notificações ficar por dentro de tudo que eu faço por aqui. Compartilhe com as amigas, eu tenho certeza que elas também vão amar. Comenta aqui embaixo o que você quer ver no próximo vídeo. Quer aprender? Bora lá que eu vou te ensinar. Passei o risco para a peça, eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando passo a passo de como passar o risco. Vou deixar o card aqui para vocês dar uma olhadinha lá também. Vou começar dando um arremato inicial. Coloco a agulha em qualquer lugar do tecido e subo no risco. Dou um pequeno ponto e giro com a linha em volta da agulha de 3 a 4 vezes. Dou um pequeno ponto voltando para trás e agora já posso começar o meu bordado. Vou colocar 2 miçangas na agulha, vou dar um espaço do tamanho das 2 miçangas e vou voltar a metade desse espaço. Passo a agulha por dentro da última miçanga. Pego mais 2 miçangas na agulha, dou o espaço que corresponde ao tamanho das 2 e volto o meu risco acaba aqui e ele vem para cá. Então, vou jogar a agulha na agulha por dentro da última miçanga, coloco mais 2 miçangas, dou o espaço correspondente ao tamanho das 2 e volto. O meu risco acaba aqui e ele vem para cá. O meu risco acaba aqui e ele vem para cá. Então, vou jogar a agulha para o próximo risco. Pego mais 2 miçangas na agulha, dou um espaço equivalente ao tamanho das 2 e volto à metade. Em desenho com curvas, eu aconselho colocar de 2 em 2 miçangas. Se for numa reta, você pode colocar 3 ou 4 miçangas, voltando sempre à metade. Mais 2 miçangas, dou o espaço e volto à metade. Passo por dentro da última. Nesse espaço, cabe apenas uma miçanga. Vou colocar uma miçanga. E vou voltar para o próximo risco. E assim, nesse processo, vou contornar toda a nuvem. Duas miçangas, passo por dentro da última e assim, eu vou seguindo, contornando todo o desenho. Vou preencher toda a nuvem de branco com o mesmo processo. Coloco a quantidade de miçangas que quero. Aqui, coloquei 3. Volto à metade. Passo por dentro de duas. Vou colocar mais 3. Dou o espaço das 3 e volto à metade. Passo por dentro de duas. Vou colocar só mais uma. E vou começar a contornar aqui embaixo. Vou contornar toda a lateral. Bem rente ao risco das miçangas azuis. Depois, eu venho preenchendo o miolo. E aqui. E vamos cá. E aí E aí E aí Deu um pequeno ponto. Deu um pequeno ponto entre as miçangas, gire com a linha em volta da agulha de três a quatro vezes, puxe, jogue a agulha pra baixo e corte o excesso da linha. Joguei a linha pra lateral e vou fazer o mesmo processo com o vidrilho azul. Coloco dois na agulha, dou espaço correspondente ao tamanho dos dois, volto a metade e passo por dentro do último. Música 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 Apesar do risco ter acabado, vou passar mais uma volta do laranja para ficar duas voltas de cada cor. Vou cortar o excesso do tecido, deixando uma pequena margem. Cortei um pedaço de papelão com um centímetro a menos. Vou passar a cola para fixar e vou colocar no lugar. Vou passar um pouco de cola. E vou colocar um pedaço de feltro. Vou cortar o excesso do feltro. O certo nesse processo seria colocar o courinho, mas como não tenho, vou colocar esse plástico de mesa para impedir que o feltro desfie. Vou fazer uma marcação do tamanho do broche. Vou colocar dois broches no arco-íris, pois ele é maior. E vou colocar um pedaço de papelão com um pedaço de papelão com um pedaço de papelão com um pedaço de papelão. Colocar uma miçanga na agulha, passar de frente para trás. De baixo, de baixo para cima. Lembre da agulha ficar sempre no topo da miçanga. Puxa, pego mais uma miçanga, passo da frente para trás e de baixo para cima. Uma miçanga de frente para trás, de baixo para cima. Repetir todo esse processo até chegar no final. Note que as miçangas vão ficando uma lado a lado da outra. Na última miçanga que colocar, jogue a agulha de cima para baixo na primeira miçanga que colocou. E vou jogar a agulha aqui para o meio das miçangas para dar o arremate inicial. Para colocar o material na agulha, utilizando apenas uma mão, segure a agulha com esses dois dedos. Mire no furo da pedraria e com o indicador puxe a pedra para a agulha. Mira e puxa a pedra para a agulha. Aqui coloquei dois vidrilhos. Vou dar um espaço correspondente ao tamanho desses dois vidrilhos e voltar a metade do tamanho deles. Agora, vou passar a agulha por dentro do último vidrilho. Puxa, agora eu vou preencher todo o centro do desenho. Dei o arremate inicial, coloquei duas miçangas na agulha. Vou avançar um espaço que corresponde ao tamanho das duas miçangas e vou voltar a metade. Vou passar por dentro da última miçanga. Coloquei mais duas miçangas na agulha. Vou avançar o espaço correspondente ao tamanho das duas e voltar a metade. Vou passar por dentro da última. Cortei um pedaço de couro e vou marcar onde eu quero encaixar o broche. Então, a gente marca de uma extremidade à outra. Vou dobrar o corinho para facilitar. Vou dar um pequeno corte na primeira marcação e um pequeno corte na segunda. Na outra extremidade, eu encaixo a outra parte do broche. Cortei um pedaço de papelão menor que o meu broche. Vou passar um pouco de cola para firmar no lugar. Esse papelão não precisa ser muito duro. Esse meu é de uma caixa de remédio. Passei um pouco de cola e vou encaixar o corinho centralizando o broche. Com o auxílio da tesoura, vou cortar o excesso do corinho rente ao feltro. Para fazer o acabamento, vou dar um pequeno ponto. Vou dar um arremate inicial. Coloco uma miçanga na agulha e dou um ponto de frente para trás. E puxo. Aqui, eu vou passar por dentro da miçanga de baixo para cima. Coloco mais uma miçanga na agulha e entro com a agulha de frente para trás do broche. E puxo. Passo a agulha de baixo para cima da miçanga. E puxo. Para finalizar, eu tenho que passar com a minha agulha de cima para baixo na primeira miçanga que coloquei. Agora, eu vou jogar a minha agulha para a frente do bordado. Vou dar um pequeno ponto entre as miçangas. E vou girar com a linha em volta da agulha de três a quatro vezes. E vou puxar. Vou esconder esse nó no meio das miçangas e jogar a agulha para baixo. Corto o excesso da linha. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo! Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto